Fogo! Boa noite a todos aí! Música Só para loucos, está só para loucos! Ae, ladrão! Só para loucos, está só para loucos! Música Colhendo cogumelos na baranda de cristal Avenida paralela com uma forma de aspirar Colhendo cogumelos pra fazer um chão legal Fica muito louco, curtindo o visual Só para loucos, está só para loucos! Ae, ladrão! Só para loucos, está só para loucos! Música Com o caço abestalhado, eu nunca vi nada igual O banheiro era um refúgio, recanto espiritual Lá em cima, num instante, eu guardava livros raros Em cima da mesa, perto do vaso Só para loucos, está só para loucos! Só para loucos, está só para loucos! Ae, ladrão! Ae, ladrão! Colhendo cogumelos na baranda de cristal Avenida paralela com uma forma de aspirar Colhendo cogumelos pra fazer um chão legal Fica muito louco, curtindo o visual Só para loucos, está só para loucos! Ae, ladrão! Só para loucos, está só para loucos! Só para loucos, está só para loucos! E aí, ladrão! Cama da bicara, distraída no barrão Ae, ladrão! Ae, ladrão, tem negócio! Então, corda, guarda, 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 vou lá com o pokó Fica bem quebrada numa casa na válvada Ae, là, bicara! Não tem medo de nada! Ae, câmara! Não tem medo de nada! Ae, câmara! Não tem medo de nada! Me calma, não tem medo de nada, me calma Me calma, não tem medo de nada Me calma, não tem medo de nada Me calma, não tem medo de nada Me calma, não tem medo de nada, me calma Me calma, não tem medo de nada, me calma